salve rapaziada começando o vídeo novo para vocês hoje a gente decidiu trazer um conteúdo um pouquinho diferente aqui como vocês sabem a gente bateu a marca de 700 mil inscritos depois de muito tempo e a gente resolveu fazer um vídeo especial e comemoração a 700 mil inscritos então muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí desde muito tempo desde o começo obrigado também aos novos inscritos que chegaram aí estão acompanhando a gente há pouco tempo muito obrigado pela presença de vocês e hoje é um vídeo especial a gente está aqui numa quadrinha que lembra bastante o início do canal e hoje a gente vai recordar alguns momentos até os 700 mil inscritos a gente vai relembrar momentos que foram importantes tanto para gente pessoal quanto para a história do canal então espero que vocês gostem não esqueça de deixar o like logo no começo do vídeo mas também se você for daqueles que esquece de deixar o like no final do vídeo vou te lembrar então fica até o final do vídeo aí que eu tenho um recado bem importante para dar ao final desse vídeo não pule o vídeo assista ele inteiro o canal começou na verdade depois de algo que a gente já tinha feito junto que era uma página no facebook e o jean criou e logo ele me colocou como administrador né eu lembro que a gente criava um monte de publicações com memes fazer umas tirinhas engraçadas que na época e branco a gente estudava na mesma escola e a gente costumava andar numa pichinha perto da nossa casa que a gente apelidava de dpo do cafubá e aí o ivan dava rolê lá também a gente acabou conhecendo ele a gente descobriu que ele sabia mexer muito bem com design e saber mexer em photoshop nos programas e tudo mais e aí eles me chamaram para ser moderador dessa página que já tava com 5 mil curtidas porque ele tinha feito um sorteio de um shape que ainda ia ser sorteado e porque o facebook era um negócio muito novo ninguém quer dizer poucas pessoas faziam um sorteio então um sorteio de um shape para a galera do skate foi uma novidade muito grande todo mundo participou todo mundo curtiu a página a página estava crescendo muito rápido chegou uma hora que a página no facebook estava bombando tanto que a gente decidiu fazer alguma coisa além do facebook e hoje a gente estava começando a andar de skate nessa época a gente assistiu os vídeos de skate e sempre teve vontade de fazer vídeos também ensinando manobra mas numa pegada meio engraçada nunca foi querendo fazer nada sério assim como na página tinha tipo uns codinomes que era para nós mesmos sabermos quem tá postando e as pessoas que acompanham a página saberem quais administradores estão postando existia o gl né que sou eu o Ivan que era o e underline e o Breno que era o be ninguém conhecia a gente de fato meio que ninguém queria mostrar o rosto a gente comprou umas máscaras de de flash batman o Ivan tinha umas também de jason e tal e a gente tentou fazer um vídeo de rolé meio que de bobeira assim com máscara só que não deu não deu nada certo é muito difícil andar com máscara ninguém conseguia andar e aí acabou que a gente desencanou tipo ah vamos mostrar o rosto mesmo também aí só que vai ainda tinha ficado nessa não não vou mostrar o rosto você é um personagem secreto do youtube os vídeos em português que a gente assistia ensinando manobra a gente achava que explicava muito pouco um iniciante assistindo aquele vídeo não ia ter a clareza da manobra que ele precisava ter então a gente começou a fazer vídeo explicando o máximo de detalhes que a gente conseguia e foi assim que a gente começou a fazer vídeo era vídeo ensinando manobra trick tip a gente gravou esses primeiros trick tips e eu lembro que a galera sempre falava que ajudava muito que tinha aprendido eu lembro que o pessoal tinha acabado de ver o vídeo e já tinha um comentário lá acabei de aprender a manobra e eu lembro que nessa época como a gente já tinha página no facebook para a gente começar a bombar um pouco o nosso canal foi um pouco mais fácil já meio que levou a galera muito grande iniciante do skate para assistir o canal a gente não tinha pretensão assim de ó vamos fazer um canal no youtube vamos pegar a gente vai ter um formato a gente vai ter um certo tipo de conteúdo porque você está filmando isso não a gente só pegava vamos gravar vamos tá que a gente vai gravar não sei então a gente meio que decidir assim na hora e vi uns vídeos legais e aí a gente começava a fazer valendo nessa que a gente começou a desenvolver umas ideias do que a gente podia postar eu e brana a gente conheceu o cueca o dia cueca pelo instagram e aí a gente pensou em fazer um conteúdo juntos o vertão sugeriu da gente fazer um game of skate online que eu saiba o primeiro game of skate online da internet porque ninguém tinha feito isso ainda a gente gravava uma manobra aqui fazer um vídeo com essa manobra e ele tinha que fazer o vídeo respondendo essa manobra e puxando uma outra manobra no vídeo dele foi uma série de sei lá 35 vídeos eu lembro que eu era muito fã do insano então pô eles terem um canal de skate e gravarem tipo com a gente mesmo que seja online que era um prazer esse game online também foi muito legal porque ajudou muita gente evoluir a gente tinha que aprender a manobra em um dia então a gente ficava tentando igual louco eu lembro que a saga lá dos double flips foi tipo tudo aprendido na garra mesmo a gente foi na raça para aprender para não tomar letra então na época isso foi muito bom para gente porque o cueca ele já era do insano então ele já tinha o público dele a gente já tinha o nosso público então acabou que a gente compartilhou nossos públicos e os dois os canais cresceram bastante e eu puxei o hospital rio e essa eu quero ver se acertar em cueca e aí chegando nos 100k a gente já fazia alguns outros tipos de vídeos a gente fazia de indelais a gente fazia os vídeos mostrando como era a nossa rotina mas não era exatamente a nossa rotina a gente pegava um dia especial programava umas coisas para fazer e filmava a gente fez um o dois e o três sendo que para mim o três foi o mais legal foi uma vez que a gente foi para a praça 15 antes dela ser reformada já tem um bom tempo e do nada a gente encontrou o time da element lá como a gente não tava planejando a gente é marcado só com a nossa galera e quando a gente chegou lá a gente tava filmando no meio do vídeo chegou o fortunato pequenininho ainda o irmão dele o deus são chegou glauber enfim chegou o time da da element que tava no rio e eles toparam filmar com a gente eu lembro que o deus são na época ele ele assistiu os vídeos do canal então ele conhecia a gente trocou uma ideia foi uma maneira o fortunato também conhecia e a gente reuniu uma galera de de niterói são Gonçalo ali pegou a barca junto uma experiência legal tá com vários amigos assim a gente tá no meio do oceano aqui ó oceano veja bem esse oceano aqui corta pra 18 perceba um vídeo também muito importante para o canal foi vídeo do gian ensinando a fazer vela falei pessoal hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz a vela de skate ou skate walk em inglês ou velita de skate it ispanhol foi um vídeo meio que a gente gravou por acaso e nesse dia a gente foi gravar um trabalho em grupo eu peguei a câmera que minha gente acabou de comprar que era para gravar o trabalho a gente aproveitou e foi gravar esse vídeo e ele é o segundo vídeo mais assistido do canal você vai jogar uma pitadinha de sal para dar um gosto na época teve muita visualização mas até hoje ele ainda continua crescendo até hoje a gente vê e tem comentário desse vídeo no painel do youtube no tempo entre 100 mil inscritos e 200 mil inscritos o quadro mais importante que a gente lançou foi o SKTBR que era um quadro de desafios as pessoas mandavam um desafio de manobra desafio de pegadinha coisa para fazer com os outros na rua eu lembro que esse quadro a gente fez meio inspirado no pergunte ao japa japa vlogs sei que muita gente conhece e eu e Breno a gente era fanzão dele na época ele fazia os vídeos óbvio que sem skate ele fazia só tipo respondendo pergunta pegadinha a gente quis fazer uma versão nossa só que com skate na falta de um nome para gente dar a gente não sabia que o nome dava a gente deu SKTBR mesmo porque era abreviação do nosso canal basicamente pedro lucas mandar um três meia flip tonto quero ver a gente acabou fazendo um monte de desafio que não tinha nada a ver com skate mas era porque a gente achava engraçado e o pessoal curtia também por mais que esse formato de vídeo há uns quatro anos atrás desse muito certo hoje em dia esse conteúdo acabou ficando muito saturado no youtube e era uma coisa que a gente já não tava se identificando tanto a fazer acabou que a gente foi deixando de lado mas o nosso público também foi deixando de lado uma grande parte do nosso público óbvio que ainda tem gente que gosta eu sei que você pode estar assistindo ainda espera a volta do SKTBR desafio mas acabou que foi um quadro que que a gente optou por não fazer mais a gente meio que levou o canal um pouco para o lado da comédia também a gente sempre fez os vídeos bem descontraídos assim era sempre a gente se divertindo a gente rindo então o vídeo consequentemente ficava engraçado porque a gente estava rindo de tudo que acontecia basicamente todas as bobeiras que a gente gostava de fazer mas depois dos 200 mil inscritos a gente começou a fazer vídeos de comédia então a gente lançou o quadro que eram coisas que os escritistas falam que a gente montava tipo frases e o pessoal se se identificava era muito maneiro a criança escorregando no quarto se não tivesse filmando eu ia acertar cadê a mãe dessa criança essa pista toda destruída cadê a prefeitura que não faz nada aí menor o caixote aí você rolamento aí mas estourou minha roda tá quadrada o menor sai desse caixote aí um dos que a gente fez foi o manobras em português que é um vídeo extremamente bobo mas que a gente morria de rir fazendo que era simplesmente a gente traduzindo o nome das manobras giro hospitalar giro de frente a gente fez o tipo de skatista que sem dúvida foi o quadro de maior sucesso do canal até hoje por mais que os vídeos fossem bem curtinhos o pessoal curtia bastante porque era um vídeo bem engraçado e que quem andava de skate se identificava na hora e até hoje quando a gente olha as informações do canal lá no google analytics esse quadro do tipo de skatista sempre tem um vídeo que vai estar entre os vídeos mais assistidos do mês então é um quadro que as pessoas assistem até hoje e aí mano conseguiu pegar aqueles patrocínios lá está tentando pô tô com alguns aí quais tô com o da zuyork nike sb speed fire independente rojo magic mystery anti-hero vvs blind flip rosiris dark star b b dgk lacai jazz up luck s enjoy girl dc nescau bombril pampers lojas americanas extra carrefour rio casas bahia ponto frio barra do zé sacoleta do gil 2013 a gente foi para o matriz skate pro que foi um evento muito importante para a gente e foi muito maneiro porque como a gente estava sempre no rio quando a gente foi para um lugar diferente que tinha um público muito maior de skate as pessoas reconheceram muito a gente estava com cueca convertão com o roco e quando a gente chegou cara ninguém conseguia nem andar direito então todo mundo veio falar com a gente a gente chegou lá no lá no iapi nego já viu a gente já fez assim de um bolo de gente parar gente tirar foto trocar ideia foi muito maneiro tipo servia cara para mim foi muito esquisito porque servia a gente pedindo autógrafo tipo luan césar gordo cara vários skatistas profissionais do nosso lado e viam pedir autógrafo pra gente então sei assinar tipo uma camisa já autógrafo do luan do tx do nosso lado assim assinava tipo ficava até oprimido sabe de tipo tipo falava com a pessoa tipo cara não porque que eu vou assinar isso tirou só uma foto comigo e tá assim foi uma experiência muito legal nessa época a gente lançou também o vídeo mais assistido do canal inteiro que foi o meu vídeo ensinando a como montar um skate eu acho que todo mundo tava começando a andar de skate caia nesse vídeo porque é um vídeo que quem quer montar um skate vai vai pesquisar ele deve ter caído muito no sistema de busca lá do lá do youtube vídeo com várias dicas e muito detalhezinho importante para quem não sabia montar skate nessa mesma época a gente fez o nosso primeiro unboxing da canoe que foi um dos quadros mais assim importantes do canal porque a galera sempre gostou a gente faz vídeo de unboxing até hoje porque estamos com a canoe até hoje essa vela aqui cara é a vela mais cheirosa que você vai ter na sua vida em vez de passar na borda você passa assim no corpo e as mulheres gostam quando chegou a 300k é eu lembro que eu tava fazendo umas camisas da idade eu tinha postado no instagram e o pessoal comentou pedindo para fazer um vídeo ensinando em 2015 estava super em alta assim tá idade e foi muito bom porque a gente trouxe um público para o canal também que não necessariamente era esquetista mas que simpatizava com o skate gostava do estilo de vida gostava dos vídeos e esse vídeo foi muito importante para poder puxar esse tipo de público para o nosso canal uma ideia muito boa que a gente teve também foi fazer o game of speed que é tipo need for speed na versão do skate né então era um game of skate que a gente tinha que mandar as manobras mais rápido possível na maior velocidade que a gente conseguir possível na medida do possível e esse quadro sim ele foi inspirado no luan de oliveira né a gente viu o luan batendo game a gente não entendi o cara como é que ele pode andar de skate nessa velocidade a gente teve a ideia de bater um game e acabava que a gente se atacava mesmo para poder acertar as manobras e dava cada tombo bizarro de engraçado um quadro assim que a gente se achou sabe é um conteúdo muito maneiro que a gente fez e que a gente se orgulha muito assim de ter feito em 2015 inaugurou a marina skate park e atualmente nosso skate park local e foi o novo lugar que a gente teve para gravar vídeo porque agora a gente tinha uma pista grande a gente tinha com o que trabalhar o conteúdo então com certeza a pista foi muito importante não só para a galera de niterói que anda de skate mas para o nosso canal foi importante para caramba e agora tem duas câmeras a partir dos 500k a gente começou o SKT BRDs que é o nosso quadro de vlog digamos assim quer dizer que é o quadro mais parecido com o vlog que a gente tem que a gente pega a câmera e vai para alguma sessão e filma tudo que acontece basicamente é quase que um Day in the Life só que sem nome de Day in the Life e sem tantos detalhes tipo a gente acordando essas paradas assim e pouco tempo depois disso a gente fechou uma parceria com a Asphalt e com a Zero e logo que a gente fechou essa parceria até mesmo antes da gente fechar a parceria a gente foi convidado para participar da tour que eles estavam fazendo mó doideira do nada o Jean mandou mensagem eu lembro que eu tava tendo aula eu acho que tinha prova até que a gente ia fazer uma tour e a gente ia para Rio Grande do Sul cruzar os três estados lá né foi uma uma tour bem importante porque era uma marca que a gente curtia bastante então a gente tava sendo patrocinado e tava andando com os atletas ganhando peças roupas um monte de coisa foi uma experiência que a gente teve e se a gente não tivesse canal a gente nunca teria tido que é de participar de uma tour de skate que os skatistas profissionais participam sabe você vê quando tem tour da Nike Tour da Primitive tem várias tours aí pelo pelo mundo pelo Brasil e fica tipo vários carros van é tudo pago você vai para o hotel todo mundo janta junto almoça junto vai para a sessão de skate junto cara isso foi foi uma experiência única assim foi indescritível é sensacional por volta aí de 600k a gente começou o SKTBR responde que é um quadro exclusivo para responder comentário e a gente teve o skate em foco também a gente fez três episódios de skate em foco até então o meu preferido é o terceiro que eu gostei para caraca do do resultado o vídeo ficou muito bonito o episódio inteiro assim tá muito legal de se assistir pelo menos eu sou muito orgulhoso desse episódio Skate Foco 3 a gente se inspirou no no pela rua que é feito pelo Tuca o Samuel e o Zod e o e o quadro até já foi visto por eles eles gostaram né pelo Tuca ele já viu e a gente tá com um projeto sim de voltar com o skate em foco para quem pergunta porque que a gente parou é porque cara o skate em foco ela é um pouco diferente porque por ele ser um quadro muito mais bem produzido ele tem gastos muito maiores e são gastos que sem um oferecimento de um patrocinador a gente não consegue arcar então a gente tá correndo atrás disso para a gente poder voltar e fazer o skate em foco em temporada inclusive você dono de marca aí que tá assistindo se quiser patrocinar aí manda um e-mail para gente e o top 10 né que cara é um quadro que a gente se amarra em filmar e infelizmente a gente teve que dar um tempinho porque não tava mais rolando de gravar no local que a gente tava usando do cenário então a gente tá montando um cenário novo e o top 10 é um quadro muito maneiro assim porque ele acrescenta informação que a gente consegue pegar vários tópicos né do mundo do skate é um quadro meio que didático assim sabe a gente se orgulha muito de fazer e a gente não vê a hora também está voltando com esse quadro tá postando porque a gente sabe que vocês gostam muito também recentemente o vídeo mais marcante para gente são os dois vídeos que a gente fez na street league não somente pelo vídeo mas pelo evento da gente ter sido convidado para ir que é um evento que a gente assiste já desde que o evento existe a gente assiste tipo vidrado tem Day in the Life no Day in the Life 3 inclusive a gente termina o dia assistindo street league é um evento mundialmente importante a gente foi convidado para ir na etapa que teve no Rio de Janeiro o que por si só já é sensacional a gente ser convidado é melhor ainda então foi muito importante para gente pessoalmente muito importante para o canal poder marcar presença lá também e fazer um conteúdo lá então acho que recentemente eu acho que esse é o ponto mais mais alto assim mais legal e agora a gente está aí com 700 mil inscritos estamos aí firme e forte vamos produzir vários conteúdos para vocês pô a gente só tem agradecer por tudo sério vocês são incríveis nosso público é muito da hora a gente gosta muito nosso público não fecha o vídeo ainda que tem um recado do Breno aí para vocês mas eu só queria deixar o meu agradecimento né o nosso agradecimento vocês podem ter certeza que a gente está se esforçando muito para trazer novos quadros é trazer mais frequência de conteúdo então eu queria deixar o meu agradecimento e dizer que vocês são muito da hora e não fecha o vídeo então para você que esperou o vídeo até o final o recado é o seguinte surgiu uma oportunidade para mim de cursar medicina na Argentina medicina sempre foi um curso que eu curti bastante e sempre tive vontade de cursar então eu vou estar ficando um pouco mais ausente do canal eu já tava um pouco devido a estar trabalhando e tá bem ocupado mas agora eu vou ficar ainda mais porque eu vou estar bem longe não quero que vocês fiquem triste com essa notícia porque eu já tava um pouco ausente eu só vou ficar um pouco mais mas eu não vou parar de andar de skate eu continuo querendo gravar alguns conteúdos lá quando eu tiver tempo inclusive quando eles quiserem me visitar eu vai estar de portas abertas inclusive até combinando né isso e como eu vou estar cursando medicina que é uma matéria bem complicada você tem que estudar bastante eu vou estar meio que sem tempo eu só tenho que me adaptar um pouco melhor lá arrumar um local bom para eu ficar é inclusive a gente já tá até combinando de quando o Breno estiver lá já tiver bem adaptado tudo mais a gente viajar também para gente andar de skate bom que ele já vai estar conhecendo todos os outros picos já vai estar o local de lá então vai dar para a gente produzir um vídeo bem maneiro para vocês lá mostrando como que é o skate em outro país e tudo mais né eu continuo querendo gravar para o canal é inclusive quero que vocês deixem aí o que vocês querem que eu grave qual conteúdo que eu faço lá só vai ser complicado no começo mesmo porque como medicina é uma matéria bem difícil e ainda tem esse outro problema que é o idioma que é um novo idioma né começo vai ser bem complicado espero que vocês tenham paciência aí para sair novos vídeos aí com a minha pessoa vai ser maneiro que o Breno vai estar seguindo uma carreira que ele sempre gostou é uma oportunidade que ele não pode deixar passar e hoje a gente segura as pontas aqui no aqui no canal e assim que possível a gente vai lá visitar o Breno dar um rolé com ele e não é uma notícia triste assim né mas uma justificativa de você tá mais ausente no canal para as pessoas entenderem o que tá acontecendo e tudo mais né se a gente não falasse só não entender nada então é mais para vocês ficarem por dentro de tudo a gente sempre compartilha os nossos momentos aí com vocês então acho que esse nada mais justo né de estar compartilhando com vocês eu queria tá aí agradecendo o carinho de todo mundo que sempre acompanhou o canal de todas as mensagens que eu recebi quando eu tava ausente todo mundo sempre mandou cadê o Breno cadê o Breno cadê o Breno e desde o começo do canal sempre incentivo as mensagens positivas vocês são como se fosse uma família nossa porque até no vídeo que a gente lançou né esse reagindo aos vídeos antigos pessoal tudo falando começou a andar junto com a gente que todo mundo lembrava assim tipo começou a história do skate junto com a nossa é tem uma identificação tem uma uma conexão muito forte assim sabe com esses inscritos mais antigos então esse foi nosso especial de 700 mil inscritos breve aí a gente vai fazer nosso de um milhão então a gente precisa aí da ajuda de todos vocês compartilhando vídeo continuando assistindo clicando no gostei comentando e é isso rumo a um milhão espero que sejam gostado não se esqueçam de deixar o like e se você for novo aqui também escreve indica para os amigos valeu rapaziada últimos momentos com o Breno adeus é vídeo é vídeo abraço aqui galera boa viagem cara um grande nasce vez não é um adeus até logo tchau rapaziada tchau